Música Saudações queridos, eu sou Merlea e me uno a vocês neste dia para cruzar suas vidas com magia. Queridos, a magia não se limita ao planeta Terra. Vocês são espíritos em primeiro lugar e seres humanos em segundo lugar, então sua história vai muito além de seu jogo limitado no planeta Terra. E há mudanças emocionantes no horizonte para vocês no próximo ano. Mas vocês verão essas mudanças como bem-sucedidas? Os seres humanos medem o sucesso de várias maneiras, riqueza financeira, carreira, status social, onde ou como você mora, afiliações políticas ou religiosas, preferência sexual e assim por diante. Vamos mostrar-lhes a grande cena do coração humano coletivo. Os humanos estão em um estado de incrível tensão. Tem sido assim há algum tempo e, claro, vocês sentem isso. Essa tensão age como uma respiração, pois se intensifica e então relaxa, apenas para se intensificar novamente. Durante estes tempos de mudança, queridos, vocês têm oportunidade de olhar para o seu ambiente a partir de uma perspectiva diferente. No entanto, isso geralmente é muito desafiador para os seres humanos. Por quê? Porque quando vocês finalmente encontram uma verdade que ressoa, muitas vezes, vocês não percebem que a verdade é uma evolução. Em vez disso, vocês podem tentar mantê-la como um objeto estacionário. Mas quando isso acontece, a verdade se dissipa, então vocês avançam para encontrar uma nova verdade. Sim, é uma situação muito fascinante. Sua realidade é criada em cada momento, não apenas por seus próprios pensamentos, mas também pelos do coletivo. Então, vamos compartilhar um pouco sobre o que está acontecendo com o coletivo, porque acreditamos que vocês verão tudo isso no planeta Terra agora. Vocês estão passando por muita separação. Literalmente, seu planeta e o jogo no planeta Terra poderiam ser definidos como separação. Nós sabemos, nós dizemos isso para vocês o tempo todo. Vocês estão fingindo estar separados uns dos outros quando, na realidade, todos vocês estão conectados porque vocês são espíritos. Já lhe dissemos antes, queridos, vocês são Deus. Isso é difícil de aceitar porque vocês têm um ego, o que dificulta muito a compreensão de tudo isso. Se vocês olharem como o coletivo, é verdade. Mas aqui está a parte interessante. Durante essa incrível compressão que você tem experimentado nos últimos anos, vocês estão vendo as coisas mudarem. Seus inimigos agora estão se tornando seus amigos. Vocês perderam a confiança no outro, mas agora tudo está mudando. Se vocês estão pensando que estamos falando de uma pessoa, religião ou ideal político, então vocês não estão vendo a grande cena. A parte mais importante de tudo isso é o coração coletivo dos humanos, que está começando a se mostrar. Vocês estão começando a ver isso de maneiras diferentes agora. Vocês notarão as piscadelas cósmicas e pedimos que prestem atenção nelas, porque elas estão em todo lugar. Se vocês apenas procurá-las, vocês as encontrarão. No último dia do mês do orgulho em Nova York, um lido arco-íris apareceu magicamente sobre a cidade. Que piscadela cósmica mágica. Eles se sentiram revigorados e apaixonados por tudo naquele momento. Imagineem a surpresa deles quando descobrem que o amor que compartilhavam realmente criou o arco-íris. A parte mais importante aqui é que durante esses tempos incrivelmente tensos, a mudança realmente será possível em breve. Vocês podem estar se perguntando se essa mudança será uma boa mudança. Isso, claro, depende da sua perspectiva. Uma vez que a mudança está em movimento, o coração humano emerge. É isso que vemos deste lado do véu, pois é o coração da humanidade que desencadeará a evolução. A reação natural pode ser olhar em volta, fazer uma análise e perguntar, o que todos estão pensando, o que todos estão sentindo? Claro, não há como chegar a um consenso porque todos vocês estão incrivelmente divididos em tantas linhas. Não há realmente um lugar para olhar e ver onde a vibração coletiva da humanidade está naquele momento. Mas, dado isso, aqui está a parte bonita. Vocês têm um instinto de sobrevivência que é inato na parte física do seu ser. Esse instinto de sobrevivência os coloca em primeiro lugar a cada vez, o que é natural. E isso irá acontecer se a tensão se tornar muito densa. Aumentos de tensão Há pouco tempo, falamos de enormes quantidades de radiação cósmica caindo sobre a Terra, o que aumentou muito a tensão. Quando as pessoas entram no modo de sobrevivência, a tensão dá uma ilusão de separação. Isso é seguido pela frustração, o que por sua vez leva à raiva. Isso está acontecendo em uma base global. Isso está aumentando a compressão de energia que vocês estão sentindo. No Reino Unido ainda ou Brechite, eles estão lutando com essas ideias sobre se harmonizar ou separar. Por favor, saibam que isso não se trata realmente de uma saída ou permanência na União Europeia. Eis o que pedimos a todos que observem durante esses tempos tensos. Vocês estão tomando decisões por amor ou por medo. Isso estará acontecendo de forma consistente, porque está sendo propagado. Então, o que vamos pedir para vocês fazerem é que abram o seu coração e vocês perceberão que cada pessoa na Terra está apenas fazendo o melhor que pode. Esses são tempos tensos e desafiadores, e todos vocês estão sentindo a energia disso de alguma forma. Meus queridos, tenho observado a acessão do empoderamento feminino. Isso é o que me chamou de Entidade Singular. Por favor, saibam que toda a humanidade está se movendo na incrível velocidade do amor. Sejam pacientes com os irritados e os confusos. É muito poderoso, um pouco assustador e muitas vezes difícil desacelerar e navegar nestas mudanças quando vocês estão se movendo tão rapidamente. Sempre que possível, basta dar uma profunda respiração. Mas aqui está a parte mais importante. O que realmente queremos inflamar dentro de todos vocês aqui hoje é isto. O coração da humanidade é verdadeiramente bom. Quando vocês superarem todo o medo, descobrirão que há muito amor no planeta Terra que começará a ser exibido. Sim, mesmo em seus inimigos ou aqueles que vocês acham que estão fazendo algo de errado no planeta Terra. E mesmo aqueles com quem vocês estão lutando. Porque vocês têm oportunidades agora de se conectar de uma maneira totalmente diferente. O Exaioto. Vocês têm um novo nível de existência que está esperando por vocês. O Exaioto é um verdadeiro espaço da quinta dimensão e está literalmente ao seu comando. Vocês têm tantas coisas acontecendo simultaneamente que é útil ter um lugar para se equilibrar. A maioria dos humanos não entende que eles realmente ganharam o jogo, pois é difícil de ver, especialmente quando viajam nessa velocidade. Dê um passo para trás quando puderem e revigorem-se, pois vocês serão necessários. Lembrem-se, queridos, tudo o que vocês precisam fazer é reconhecer os olhos brilhantes de alguém. Ou, você tem um lindo sorriso. Val, o que você acabou de dizer realmente tocou meu coração. Quando vocês ouvem algo assim, isso ancora o seu coração. Então, quando vocês reconhecerem isso, irá se espalhar rapidamente. Vocês não têm ideia do quanto vocês estão ligados. Vocês estão criando uma nova realidade no planeta Terra, meus queridos. Então, por favor, não avaliem isso em seus modos típicos. Porque se vocês fizerem isso, irão pensar que falharam imensamente. Isso simplesmente não é verdade. Existem outros níveis que estão ocorrendo aqui, como se para distraí-los de alguma forma. Sejam pacientes, pois o coração humano surgirá em breve. Lembrem-se, isto acontece em ondas. Criem o espaço para o feminino emergir e ancorar, o que é incrivelmente importante neste momento. Sim, ele está emergindo. Está aqui, e todos vocês estão trabalhando com isso. Está funcionando porque a energia feminina não se trata de exclusão ou força, trata-se de harmônia. Se você é homem ou mulher na forma física, realmente não faz diferença. Esta é a era da energia mais suave e gentil, ainda que quando vocês liguem a sua televisão, vocês testemunhem o contrário. Apenas procurem os bons. Queridos, basta olhar para o que aconteceu em Nova York e o que o coração humano está querendo fazer, porque em breve finalmente haverá uma chance. Apaixonem-se, apaixonem-se, vocês completam um círculo maior quando vocês dão as mãos. A hora é agora, vocês estão aqui, sejam bem-vindos ao lar. Apaixonem-se, queridos. Apaixonem-se por si mesmos, apaixonem-se pelas pessoas e apaixonem-se pela terra. É hora de inflamar esse belo coração humano, então estamos pedindo para vocês assumirem essa responsabilidade agora. É com a maior alegria que os saúdo nestes momentos incríveis no seu planeta em evolução. Pedimos a vocês que se tratem com respeito, cuidem-se e joguem bem juntos. Queridos, queridos, é um jogo. Seu jogo está em movimento e mudando o tempo todo. O importante é se divertir e se apaixonar. Eu sou Merlia. Venham me ver algum dia.